Fala pessoal, começando mais um vídeo no canal, o meu nome é Deise e você está no Drone da Fofoca Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like, comenta o que você achou do vídeo, é claro, compartilha Vamos falar dela, Dani Mendes, oi, oi, oi meus amores Pois é gente, a Dani não para de expor o marido em certas coisas do dia a dia Pois é gente, todo mundo lembra aí o episódio do sofá que ela falou que ele manchou e logo em seguida a bonita conseguiu tirar a mancha Semana passada gente, ela falou sobre edição de vídeo porque é o marido que fica responsável E gente, nos stories ontem no Instagram, ela culpou o marido por ter quebrado uma taça que ela inclusive ganhou de uma seguidora Foram duas taças gente, uma para ela e outra para o G E na hora gente, ela perguntou aí né, lá nos stories, se alguém sabia o que tinha acontecido com uma das taças E logo ela foi mostrar a cara do marido sem graça Porque sim gente, foi ele que sem querer quebrou a taça né E aí muito sem graça gente, o G disse É, quem deu essa taça por favor entre em contato Me diga onde comprou porque eu preciso urgentemente comprar uma outra taça E ela com certeza disse É, mas a que quebrou era a sua, essa daqui é minha Como quem diz, eu não estou ligando muito que você quebrou Já que a que foi pro lixo, na verdade foi sua Eu fico pensando, pra que expor tanto marido assim né gente Toda vez que ele comete algum errinho, algum deslize Ela logo coloca a boca no trombone pra reclamar Mas é aquilo, se não fosse o maridão O que seria de Dani Mendes né mesmo meu povo Afinal de contas, todo mundo tá ali no canal Não somente por ela e pelo filho Mas também pelo marido Que inclusive é o braço direito, esquerdo Dela no dia a dia Tanto que o bonito nem trabalha mais né Fica dentro de casa Ajudando-nos a fazeres, edições de vídeos Publicações, divulgações e muito mais Mas é claro, eu quero saber a opinião de vocês Como o G aguenta passar vergonha todo santo dia Deixa aqui embaixo nos comentários O like é claro, compartilha Tchau